Quem é que lembra desse jogo aqui? A gente já jogou a parte 1 no canal, Copycat. A gente controla a vida desse gatinho aqui. Que lembra o Shoyu, que é o nosso gatinho preto, né, Gabi? Exatamente, e esse gato foi adotado por uma senhora. E a gente viu no primeiro episódio que essa senhora tava passando muito mal. Quer ver, gente? Inclusive, ó, que barulho foi esse? Foi um sonho, esse é o... quem que tá falando? É o gato? O nosso gatinho tava sonhando. Ah... Olá, tem alguém aí? Mas é isso. É pra lá, é pra lá. Estamos confuso. Aham. Ué, o que que está acontecendo? Disse a nossa gatinha. Não, não disse assim nada. Olha lá. Essa asa é grande demais pra uma mulher só. Gabi, não tinha essa voz o gato? Tinha? Não tinha. A contagem de passos da Olive deve ser grande. Deve ter, porque você só faz essa voz mesmo, né? Nossa voz é diferenciada. Não é, Gabi, entra aí. Que barulho foi esse? Olha lá. Olha. Foi bem aí, né, Gabi, que a gente... Aí que a gente parou, pessoal. Vai embora, Dal, não olhe para mim. Mas o que está acontecendo, Olive? Ela está muito mal, Xi. Ficar, ficar. A gente não gostava muito dela. É. Mas agora... Não é que a gente não gostava, a gente tinha medo. A gente estava com receio. Receio. Porque, ué, essa gatinha, ela foi muito maltratada lá no passado, né, Xi? Então vamos ficar, Gabi. Vamos ficar, porque agora a gente está começando a gostar da Olive. Uhum. E a partir daqui, a gente não sabe o que acontece mais nada. Uhum. Não sabe de mais nada. Ela ficou com ela, Gabi. Acabou o fim? É isso, gente? Não, é o começo agora, Xi. A casa vazia. Não, Gabi, calma, Gabi. Amanheceu. Olha o remédio no chão. Eita, os remédios estão no chão. 12 de junho. 11 de junho. 12 de junho, tipo, passou. Passou um dia. Estamos ali na porta. Ah, será que ela está lá dentro? Dormimos, Xi. Pegamos no som. Que gato é assim? Quase voando. E a porta está fechada? Ai, tadinha, Gabi. Por que a porta está fechada? A Olive está lá ainda, Xi? Acorda, acorda. Perto, F. Vamos miar, né? Isso, mia para ela acordar. Ah, e também estamos com fome. Ah, é porque já passou um tempo, né? E o gato gosta de pensar em si mesmo também, né? E o Gabi não para de pôr para miar, ó. Eu estou miando, ó. Olive? Olive? Meu Olive? Meu Olive? Normalmente ela já teria me dado comida. Espero que ela esteja bem. Será que dá para abrir a porta? Não dá para arranhar a porta? Não, se os gatos arranham às vezes. É, a Lola... O Mingau abre a maçaneta. O Mingau pula aqui assim, ó. Pula e abre. Aqui a gente não conseguiu. Mia, Gabi. Eu estou miando, Xi. Vixe. Será que a gente pegou no sono e nem viu a Olive saindo? Não, Gabi. Eu acho que ela está passando mal. Será que aqui em cima aconteceu algo? Deixa eu ver. Será que a Olive viria morar comigo na selva? Porém ela não consegue caçar. É, porque o sonho da gatinha é fugir e ir para a selva. E essa gata, ela acha que ela é uma caçadora, né? Ela acha. Ela acha que ela é muito selvagem. Uhum. Mas ela não é tão selvagem assim. Você vai descer, Gabi? Eu vou descer. Eu vou descer. Então, é hora de aprender. Esse daí é o biólogo. Veja se alguma presa no andar de baixo. Talvez um coelho ou um antílope. Ó, tá falando. Vai lá. Que coelho? Que antílope, gente? Eu acho que é a TV que está ligada. Ah, lembra. Verdade. A TV está desligada, Xi. Vai para a outra parte. Se ele está com fome... Opa. Olha lá, olha lá. Vamos seguir a luzinha, Xi. Isso, segue a luzinha. Ah, estamos com fome. Deixa que a gente se vira. Não precisamos dar olive no momento. O que? Derrubar outra vez mais tarde. Ah, o lixo, velho. Ah. Vamos derrubar, Xi? Vamos derrubar. Afinal, a gente é um gato e estamos com fome. A gente precisa se virar. Vai. Deixa comigo. Quanto mais eu aperto o quê, ó. Mais a partinha faz assim para derrubar... O lixo. Consegui. Brava tentativa, Down. Muito bem. E qual seria melhor como presente para a Olive? Uma maçã, um ovo e um copo. Um copo. Leva... Ah, o copo. Leva o copo para ela usar para tomar um cafezinho. Mas o copo está vazio, Xi. Acho que vai ser o bastante. Agora a gata selvagem deve dividir o prêmio como bando. Vamos lá, viu? A gente se preocupa com a Olive. A gente não estava procurando comida para nós. E sim para a nossa dona. Vai lá. Vamos ver, Gab. Olha, Xi. Oh, Xi. Olive, veja o que eu trouxe para você, Olive. Come, Olive. Come um copo. Um copo vazio. Come. Não me ignore, Olive. Parece que a gata selvagem deve tentar uma estratégia diferente. Nem eu, porque eu estava lendo em cima. Por quanto tempo uma dona de gato dorme? Ele está pensando. Mano, não é possível que a Olive não vai querer o nosso café que estava no lixo. É. Como assim? Será que a gente pega mais coisa? Não. Oxi, tem alguém batendo na porta. Ué? É a enfermeira. Olive está aí? Você tem um pouco de comida? É a Sherry. É a enfermeira do hospital. Como está se sentindo hoje? A Olive não está. Mas eu estou faminta. Por favor, deixe-me entrar, Olive. A Olive não consegue. Ela está hibernando agora. A gente acha que ela é um urso. Ai, não. Não desiste, não. Não. Não, não. Vem embora, Xi. A enfermeira ficou. Você miou pouco, Gab. Acho que você miou pouco. Isso é um problema, hein, Xi. A enfermeira veio aqui até a porta, bateu na porta, ou seja, a Olive está aqui. Uhum. E a gente não consegue acordá-la. Claro que ela está. O que é isso, Gab? Uma caixa. Gato, uma caixa. Ah, mas vai fazer o que na caixa? Não, não. Sai. Essa caixa já está, velho. Vamos dormir. Não. Quando tem problema, os gatos dormem. Não dormem, não. Ele estava aí se escondendo só. Vamos lá. Vamos voltar lá para o quarto. Vamos. Mas é que a Olive não abre a porta. Vamos voltar para o quarto. Olha o telefone. Como tem de telefone? Está lá em cima? Ei, mãe, acho que você saiu para caminhar, porque a enfermeira acabou de me ligar. Ligue para o hospital para marcar outro horário, tá? Vixe, vixe, vixe. A filha está procurando a Olive. A enfermeira está procurando a Olive. Gente. Gab, eu acho que você devia subir. Amor, a porta está fechada. Para miar lá na porta de novo. A porta está fechada. O que a gente pode fazer? Gab, não, não, não. Está vazia a nossa comida. Sobe lá de novo. Não tem nenhuma seta, nada. Opa. Enfim. O que? O que é isso? E resolvemos ir aonde? Ah, já que estamos em casa sem fazer nada, né, Xi? Então, a gente se divertiu um pouquinho com essa lata de tinta vermelha. Aham. E essa lata de tinta amarela. Aham. E quem sabe... Os gatos gostam de derrubar as coisas que estão em cima da mesa e tal, né? Com certeza. Como dizem, quando uma oportunidade bate a sua porta, deve-se espalhar tinta por toda a casa. Isso não. Isso certamente despertará Olive de seu... Sono. Gab, sobe ali, ó. Olha a sujeira das nossas patas, Xi. Gab... Vamos fazer uma arte, né? Faz, faz. É o que? É a arte do gato. Um gato... Não, aqui em cima do tecido. Aqui, Xi? Aqui assim? É. Aí, ó. Marca as patinhas. É, Marca, mas você não acha que gato gosta de sujar mais outro... Não, vermelha. Outros lugares, ó. Não, pega outra cor, né? Pegar o verde, deixar bonito aqui, né? Aham. Porque não tentamos espalhar tinta em todos os cômodos. Nossa. Isso não traria alegria, então? A Olive vai amar, né, Xi? Aham. E é uma tinta infinita também, né? Não sai da nossa pata nunca mais. Olha o que a gente faz aqui com o tapete, ó. Escreve, Olive, no chão. Eu vou escrever S.O.S. Que tal? Não, não. Escreve, Gachi. Porque a Olive tá... Ó. Gachi. Agora já foi. Você já estragou tudo. Escrevi S de Xi. Somos uma gata entediada e vamos brincar e sujar. Opa! O que seria isso? Gata perdida. Tem três anos de idade. Muito dócil, muito amada. Caso tenha alguma informação, por favor, ligar para a Olive. Lembra que ela tinha uma gatinha que se perdeu? Por isso que ela adotou essa? Por isso. Porque ela perdeu a primeira gatinha, depois ela foi e adotou a gente. Isso. E é parecida mesmo com a gente. Ela adotou uma gata parecida com o que ela tinha. Sim, Gabi. Mas isso a gente já sabia, não é? Por isso que chama Copcat? Cop é de gato? Agora tudo faz sentido. Olive, é melhor você acordar agora. É hora de chamar a minha atenção. Gente, nada funciona. Xi, melhor a gente descer. Desce, desce. Vamos tentar abrir essa porta. Vamos tentar fazer alguma coisa. Não dá para abrir a porta. Ou vamos só fazer o que... Opa! Olha lá, olha lá. Estou pronta para comer agora. Vamos ver se dá para abrir. Oh! Não acredito. Nossa! Que inteligente. Chega a brilhar. Aham. A nossa ração finalmente está aqui. Olha lá. Puxa, puxa. Eu vou puxar com a minha boquinha. Uhum. Eu vou... Ah, mais um pouco. Peraí. Nossa, um paraíso. Pelo menos de fome a gente não morre. Ah, não. Será que o céu é assim? Uhum. Eu acho que é. Para a gatinha é. Nossa, mas olha a bagunça, gente. A pequena sujeira que a gente fez, né, Xi? Com as tintas, com o lixo e com a ração. O gato vai fazer o quê, né, Xi? Porque ele está entediado. Ele também precisa de atenção e de cuidado. Vixe, agora encheu o buchinho e vai dormir. Eu acho que eu vou tirar um cochilo e... E depois eu acordo e como mais. Mais de... Gabi, você não está preocupado com a Oliver? Eu estou. Eis que então... A gente começa a sonhar. A sonhar. A gente sonha bastante. E a gente se acha muito caçador nesse sonho. É. Olha lá. Coelhos. Corre, Gabi. Três coelhos, quatro coelhos, cinco coelhos. Vai, Gabi. Corre pra esse coelho. A gente se sente uma pantera negra. É, a gente não é qualquer gatinho, não. Aham. Então, você era a rainha da ração e agora é a rainha dos coelhos. Vá e siga-os. Ó. Deixa comigo. Eu vou cacer todos esses coelhinhos. Você está seguindo os coelhos, Gabi? Eu não estou vendo coelhos. Ah, olha eles. Não, só o tamanho dos coelhos. É. E o nosso tamanho. Vai, vai, vai. Corre atrás deles. Corre. Tem vários lá frente. E também eu pisoteio todas as árvores e os coelhos. E as árvores. E as árvores. Já falei das árvores? Já. As árvores e... Socorre, Gabi. Olha lá. Olha lá. Os coelhos enlouquecidos com a minha caça. Nós somos um grande gato selvagem gigante. Olha lá, olha lá. Ó, que bonito. Quantos coelhinhos desesperados. X. Z. Ah, vamos dar uma patada nos coelhos aí, ó. C. Eu vou apertar quando os coelhos tiverem vindo. Eita, tem um telefone tocando. Estão vindo no telefone, Xê? Vai, Z. X. X. Enquanto isso eu vou caçando, que eu sou gato, não tem no telefone. Mãe, não tive notícias suas o dia inteiro. Espero que ainda não esteja com raiva do que falei sobre a gata. Não falei sério, liga de volta. Ixi, ela falou alguma coisa sobre gata, ela já tá preocupada que pode ter sido isso. Que não... E o pessoal tá ficando preocupado com a aula. Que a mãe dela não devia ter adotado a gata, porque a mãe dela tinha que cuidar da saúde, que o gato ia atrapalhar, não era? É isso mesmo, Xê. Era exatamente isso aí. Gente, eu não lembro direito, mas tem outro vídeo pra vocês assistirem. Enquanto isso, Dawn está caçando seus coelhos no sonho. No sonho, é. Isso não é real. Nossa, já tá de noite. Essa luz aí de bombeiro, não é? Não é de hospital? De ambulância, de ambulância. Ah, ambulância. Mãe? Mãe, sou eu. Você está aí? A gata selvagem deve escolher um local para se esconder. Seja rápido, Dawn. Aprece. Vamos debaixo da cadeira, Xê. Debaixo do... Tá. Eu vou me esconder aqui, porque tá chegando alguém que eu não conheço. Isso pode ser muito perigoso. Vem comigo até o andar de cima. Ih, é o hospital. O cara com maca. É, ambulância, ambulância, ambulância. Ai, a Olivia tá lá até agora, então, Xê. Mãe! Oh, não. Mãe, vai ficar tudo bem. Tô aqui agora. Tô aqui. Eita. Os paramédicos vão cuidar de você agora. Nós vamos ir para o hospital. Eu prometo. Eu prometo que ficará tudo bem. Eu te amo. Miar, miar, Gabi. Miar pra... Não, miar, miar. Não. Tem que saber. Ela tem que lembrar. Deixa o gato. Como deixa o gato? Não vai deixar aqui. Eu tô com fome, gente. Tô com sede. Fome, você não tá. É mesmo que me vira aí. Olive, onde você vai? Volte, Olive. Ai, que triste, Gabi. Ela tava gostando da Olive, né, Xê? Acho que vou proteger a casa. Pode contar comigo. Eu achei triste. A menina falando, deixa o gato. É? Não gostei, não, que essa menina fez isso. Essa casa é bem assustadora. Vou ficar paradinha aqui até você voltar. Estou com saudades, ó. Ah, Gabi. Não quero mais jogar. Ué, Xê, mas... Não quero. Não posso. Enfrentar, às vezes, a realidade. Após horas, sendo uma gata medrosa, Don finalmente dorme. Debaixo da cadeira da Olive. Não, eu não tô gostando. É triste, né, Xê? Eu não gosto de tristeza. Mas será que não vai ter uma reviravolta? Não, com certeza. Mas até tem, eu já fiquei triste. Como tá a casa? 12 de junho, 13 de... 14... 15... Meu Deus, deixaram o gato todos esses dias sozinho. Não. 3 dias? Não, liga, liga lá pra Luísa Mel. E a filha, a filha sabe. Liga pra Luísa Mel. Misericórdia. A filha da Olive sabe que tem a gata aí, gente. Não gosto dessa menina. Eu não tô gostando dessa menina também? Não gosto, não gosto. Nossa, olha o que o gato fez. Ah, a gente tá entediado, né? Fez a maior bagunça. E ele foi bagunçando aqui. Deu com algumas coisinhas. Gente, fez bagunça também. Coitado do gato. Faz 5 dias que tá sozinha? Pois é, mano. Comida a gente comeu. Agora, água. A gente tá fazendo o quê? Bebendo da privada? Já se passaram alguns dias. Espero que a Olive lembre de mim. Então poderemos ir para a selva juntas. Meu filho, nossa casa tá o caos. Olha o barulho. Tem alguém chegando. Quem é? Mãe, chegamos em casa. Descanse. Não gostei dessa menina. Gente, aqui, mãe. Eu vou pegar a água. Ela fala assim agora? Agora ela fala assim. E agora eu tô com raiva. Pelo menos a Olive tá aqui, hein, Che. Isso é um bom sinal. Mas queria que eu pegasse o quê? A gente tá aqui em casa 5 dias sozinho já, velho. É. Pra mais. Olha a cara dela. Não vê com essa cara não. Falou você. Apontou pra gente. Pegou? Olha lá. Cara de bruxa ela tem. Sua bruxa! Mia! 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 Mia, vai, Gabi. Vai. Ai, que bruxa. Vamos fazer o quê? Lá, tira. Vai. Vai para o dia. Cadê a Olive, gente? Socorro. Socorro. O que fez? Jogou pra fora? Não sei o que é que essa mulher tá fazendo. Não quero mais jogar esse jogo, Gabi. Cadê a Olive? Eu tô com saudade da Olive. O que é isso? Largou a gente. Jogou a gente pra fora. Please leave my mama. Por favor, deixe minha mãe em paz. Ela não tem força pra cuidar de um bicho de estimação. Achei que você tinha entendido quando expulsei o mês passado pelo... Chorar, mingar, não xiar. Chodei ela. Não xia pra mim. Você não é daqui, entende, gata? Ah, não, eu não vou lá. Sabia, Gabi, que ela tinha alguma coisa de errado. Ela é má. Ela é má. Por que ela tá fazendo isso com a gente? Mas a Olive disse que só da família. A gata selvagem deve se recompor. Vamos voltar para dentro. É isso mesmo. Ninguém vai expulsar a gente da nossa própria casa. Calma, calma, calma. Eu tô confusa agora. Me segura, ti. Me segura, ti. Ela falou que três meses atrás tinha colocado ela pra fora. Eu não lembro disso no outro jogo. Ela tá confundindo a gente com outra gata. Será que ela que jogou a outra? Será que ela ainda tá achando que a gente é outra gata que foi perdida? É, será que foi ela que jogou fora a outra gata, então? Meu Deus, ti, acho que você tem razão, amor. A gata que foi perdida, a primeira gata? É. Ela, na verdade, ela foi abandonada, será? Ela foi jogada fora. Deve ter sido essa mulher. E a Olive não sabe. Ela falou isso. Ela falou. Deixa eu me segura. Não, Gabi. Eu tô muito mal agora. Gabi, tenta entrar na casa agora. Não, 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 não. Agora a gente tem que acabar com ela. A gente tem que colocar ela no lugar dela, ti. Você vai ver só o que eu vou fazer. Vai. Eu vou contar tudo pra Olive. F, F. Vamos ficar miando. E a Olive? Não tá ouvindo? Você não pode me jogar pra fora, moça. Essa casa é minha. Isso. Eu preciso ver ela pra saber se a Olive está bem. Isso. Vai por outro lugar, Gabi. Vamos tentar entrar por outro lugar. Eu miu, miu, miu. Nada adianta. Mas a gente vai tentar entrar por outro lugar. A gente não vai desistir assim, não. Ela acha que vai ser fácil livrar da gente? Não vai. Vamos tentar ter alguma janela, alguma coisa. Tomara que o cortador de grama engola a mãe. Nós somos uma gata selvagem? Você acha que tá mexendo com quem? Não dá, Gabi. Aí, ó. Vamos sair, Xi. Saí, vamos sair. Vamos sair. Vamos pegar um outro lugar. Ai, Gabi, mas aí é a rua. Não, não. Acho que você ficou presa. Ficou presa? Não leve pro pessoal. Não é você. É o buraco, que é muito pequeno. Ixi, acho que a gente comeu demais. Perto o quê? Tire a coleira. Vamos. A gente vai parecer uma gata de rua abandonada sem a coleira. Nossa coleira ficou ali, Chile do céu. Ai, Gabi, tá me dando uma angústia. Calma, amor, calma. Vamos nos concentrar. O que você faria se você fosse uma gata? Eu ficaria em casa. Como? Você foi uma esposa pela filha bruxa? É, mas já tava no quintal. Vamos analisando o que podemos fazer. Sinto uma brisa apontada para lá. Eita. Não sei o carro. Deu derrapando, velho. Eita. Oxi. Outro gato. Outro gato? Igual. Será que é a mesma? Oh, não. Não, minha querida. Não posso te perder de novo. Mãe, vai te dar dentro. Você não tá vindo. My pet. Ai, gente. Eu cuido dela. Tá, calma. Vamos levá-la pra dentro. Não, tá levando. Tá pegando a gata errado. Não somos lá. Ela não, sou eu. Eita, e o outro? Vai lá. Mano, e agora? Vai, 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 vai. Espera, o que pode acontecer? Vamos voltar pra casa. Eu tô tentando. Entra lá. Eu não consigo. É difícil controlar assim. Vai, corre. Eu não tô conseguindo direito. Ah, não. Ai, não, velho. Entraram. Gente, vocês pegaram a gata errada. Você pegou a gata errada. Você pegou a gata errada. Você não tá entendendo. Você pegou a gata errada. Ela é uma impostora. Mano. Ah, não. Minha tigela de comida está aí dentro. Pegaram a gata errada. Eu não acredito, velho. Tire do céu. Uma janela. Quem sabe pela janela. Ah, eu só consigo. Eu não acredito. Mãe, se arranhar a janela. Eu não acredito que eu estou vendo. Você está tão suja, Dawn. Onde está a sua coleira? Dawn, está pensando o que eu estou pensando? Gente, é igualzinho. Para uma estranha, aquela gata está bem confortável dentro da casa. Gabi, eu acho que era a gatinha dela que a filha jogou pela primeira vez. Aquela primeira gata que já era dela voltou e a gente agora ficou sobrando. A gente só não pode se afastar muito. Vamos ver aqui, Xim. Eu não acredito que eu estou vendo. Já se fez o suficiente por hoje, mãe. Solta a gata. Tudo é gato, tudo é gato. Aqui, toma sua medicação. Vou te ajudar a dormir. Vou te levar para a cama. Agora eu vou falar com voz de bruxa. Eu não gosto de gente que maltrata os animais. Não adianta. Impostora. Impostora. Impostora, essa era a minha casinha. Está subindo a mãe, a filha. Ora, você não tem medo de altura. Tem, então. Talvez seja a hora de encontrar a Oli. Nossa, está mandando a gente escalar a gata. Achei, vamos ter que subir. Nós somos uma gata selvagem, não somos? Eu não podia fazer isso, Gabi. Não se preocupe, caí. Mais um o quê? Primeiro pulo que eu dei, eu caí. Vamos calar essa casa. A gente é gato ou não é? Vai, Gabi, tem que acertar. Acertei o meu bem. Calma, calma. Olha, você é bom, hein, Gabi. Eu sou um bom gato, não sou? Aham. E agora? Tia, eu não posso errar, senão a nossa gatinha... Agora você tem que andar. Andar para onde? Para frente ou para lá? Gente, é para cá ou para outro lado? Acho que é por aí. Acho que é por outro... Para cá? Acho que é aí, Gabi. Aí. Boa. O quê? Vamos dar uma observadinha. Oliver, onde você está? Está aqui não, viu? Não. Aqui está vazio, Xi. É que o quarto é realmente para o outro lado, Gabi. Ah, então estamos no lugar errado, Xi. Estamos. Ah, não, o quarto é... Não, 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 aqui não é quarto não, Xi. Tem certeza? Não. Vai, vai por aí. Amor, não vai cair. Já pensou, gente? Somos uma ótima gata. Vai, vai. Cuidado. Ixi. Opa. Aí, quê, quê? A bruxa. Olha quem está ali. A bruxa. Ela está chorando. Não, não me importa. Não, não, Xi, mas eu acho que ela viu os exames da Olive. Ah, da mãe? Eu acho que os exames da Olive não... Agora que ela vai maltratar mais ainda o gato. Os exames da Olive não está legal não, hein? Não sei, Xi. Vai, vai, vai. Continua, continua. Eu sou uma gata, eu não sei das coisas também. Estou com fome? Eu estou com sede? Roubaram meu pote? Vai, vai. Acho que é aí, Gabi. Roubaram minha doma? Olha lá, Olive. Olha ali, ó. Deitada. Achamos, achamos. O quê? Achamos, achamos. Ela está ali, ó. Ó, tadinha. Ih, a chata chegou. Sentou do lado da cama, ao lado ali da Olive. Chega. Já basta. Você vai fazer essa voz para ela? Para sempre. Hum, estamos só observando, hein? Meu Deus, ela... Que horror? Que horror? O quê? Que horror? Hã? Ela vai esfocar a mãe dela. Não, não, não. Não é possível, Xi. É? Não. É? O quê? Você não apertou o quê? Eu apertei para arranhar o vidro. Não, 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 não. Essa filha é má. O que é isso? Você está doida, garota? É extremamente má. Alguém show a polícia. Não chore, mãe. Vai ficar tudo bem. Ai. Miau. Olha o gato, gente. Miau. Deitou ao lado. Deitou ao lado. Não, para mim já deu. E agora? Vamos ficar ali. Choveu. Passou-se o dia. Começou a anoitecer. E a gente... Onde? Ali fora. Tadinha da... Arranjamos um abrigo para a gente. Oh, poitadinha. Se aquela é a Dawn original que desapareceu, então isso faz de você uma imitadora. Ou seja, uma copycat. Uau. Caramba, então nós estamos sendo a cópia, né, Xi? Que loucura. Não, Gabi, não. Então, a gente continua essa história depois. Se vocês deixarem muito like... Vai ter que deixar like. Para continuar essa história, porque... Isso. Quer saber o que vai acontecer? Eu quero, eu quero. Eu quero, eu estou curioso. Tadinha da Dawn. Gente, deixa o like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Aí a gente vai saber que é para voltar com esse jogo aqui. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.